Vamos ver aqui então a respeito do formulário sustentabilidade que vai definir o seu perfil de investidor. Qual que é o seu perfil de investidor? Aqui eu utilizo a plataforma CLI, a corretora CLI, onde eu tenho minha conta, na corretora de investimentos. E dentro da plataforma CLI, aqui em minha conta, você vai ver aqui que tem o sustentabilidade, que é esse formulário onde estou aqui no momento. Então aqui, habilitações, isso significa que se você for um perfil conservador, você vai investir, vai poder investir somente no Tesouro Direto Selic, Tesouro Selic, o programa Tesouro Direto, que é o título mais seguro que nós temos hoje no país. Então se você é uma pessoa de perfil conservador, você vai poder investir somente nele. E a respeito desse perfil, você vai saber quando você responder esse formulário. Quando você criar uma conta, ela já vai disponibilizar esse formulário para você preencher. Se você quiser alterar ele, é só você vir aqui em minha conta, sustentabilidade e alterar o formulário, porque ele mudou recentemente. E no entanto que antes, a renda variável, quem podia investir em renda variável, é quem era perfil moderado. Hoje quem pode investir em renda variável é só quem é perfil agressivo. Então o formulário mudou recentemente. E aí tive aqui que atualizar ele novamente, é colocar as outras informações, tá? Então quem é perfil moderado pode investir em renda fixa em Tesouro Direto 3 anos, Tesouro Direto acima de 10 anos, mas não pode investir em renda variável, tá vendo? Só quem é perfil agressivo. Aí quem é agressivo pode investir em renda variável, pode fazer aqui operações estruturadas e também derivativos que são opções. Então aqui vamos para o questionário. No questionário, ele fala o seguinte, ó, com o objetivo de atender as exigências regulatórias da marca CRI, da corretora CRI, ou alterações no questionário. Então, ela teve, ela realizou algumas alterações no questionário. E aí, para continuar utilizando a plataforma, nós tivemos que preencher novamente o formulário, tá? Era necessário. E aí o questionário é o seguinte, ele não é tão grande, tem algumas perguntas aqui, e nós vamos ver do que se trata e como que ela, como que funciona para você se tornar um perfil conservador, moderado ou agressivo, tá? Que isso também é chamado de arrojado. Então ela vai pedir aqui a primeira pergunta, ó, seleciona a frase que melhor descreve na hora de escolher o seu investimento. Isso aqui vai definir como que você se comporta, qual é a sua mentalidade sobre o mercado financeiro, ó. Siga o conselho de alguém que conheço, que conheça mais do mercado que eu e que seja da minha confiança. Então você tem um mentor, uma pessoa que te auxilia, que auxilia você na hora de você investir, ele te dá dicas e sempre você precisa dessa pessoa. Você busca primeiro segurança pensando no longo prazo, mesmo abrindo mão de pouca e um pouco da rentabilidade. Ou você investe em algo que você conhece bem. Kaique, mas eu realmente, eu não invisto por mim mesmo, eu tenho uma pessoa, eu tenho um mentor que me ajuda. Mas esse mentor, ele te ensina ou ele só te dá dica? Se ele te ensina e você está aprendendo de fato, você pode colocar que você investe em algo que você conhece bem. Que é o que você gerou confiança, você aprendeu e você percebeu. Isso é importante pra mim. Então você pode colocar aqui em algo que você conhece bem, tá? Segunda pergunta, o que você prioriza na hora de investir? Rentabilidade e diversificação ou segurança e tranquilidade? Perceba, se você colocar segurança e tranquilidade, ele vai te mandar pra renda fixa na hora. Ele vai falar que o seu perfil é conservador ou no máximo moderado. Dependendo do contexto aqui, porque tudo é o contexto. Todas as perguntas vão ser somadas e ele vai perceber qual que é o seu perfil. Ele vai te dar o seu perfil. Mas aqui no caso você busca o que? Ah, eu invisto, Kaique, em renda variável. Eu quero investir em ações, fundos imobiliários. Então você busca rentabilidade e diversificação. Você quer diversificar a sua carteira de investimentos, tá? Como você define sua experiência com investimentos? Você não tem nenhuma experiência? Ou você conhece, ou você possui um pouco de conhecimento sobre o mercado de renda fixa e fundos de renda fixa? Você possui algum conhecimento sobre o mercado de renda variável, derivativos? Ou você possui uma experiência ampla? Você tem muito conhecimento sobre o mercado de renda variável, derivativos? Aqui, se você colocar que possui algum conhecimento, ainda assim acredito que ele vai te dar um perfil agressivo. Mas se você quiser colocar que você possui ampla experiência porque você está buscando por conhecimento e acredito que no máximo seis meses já consegue buscar por ampla experiência, quando você já tem o seu perfil acertado, a sua estratégia que é investimento a longo prazo, você consegue atingir esse nível, tá? Se algo inesperado acontecer na economia ou no mercado, resultando uma forte oscilação, uma grande oscilação nos seus investimentos, qual é a sua atitude? Como que você se comporta mediante isso? Você vai vender as suas ações, seus investimentos no mesmo momento? Venderia imediatamente? Você entende que está exposto a determinados riscos nos seus ativos? Mas você não quer que 100% do seu patrimônio seja aniquilado, esteja exposto? Ou você entende que o seu patrimônio está exposto e ele pode estar sujeito a flutuação aqui dessa magnitude, que 100% dele não está protegido? Como que você se comporta em relação a uma crise, uma queda do mercado? Se você estiver bem diversificado, você sabe que a sua carteira aqui ainda assim vai ter uma proteção, mesmo que há uma grande flutuação do mercado, tá? Então, vai da sua estratégia também, tá? Da sua escolha. Qual é a sua atitude em relação a isso? Sua mentalidade vai definir, ok? Por quanto tempo pretende deixar o seu dinheiro investido na corretora, na CLIA? Acima de 5 anos, né? Se você está pensando em investir a longo prazo, você tem uma posição de hold, com certeza acima de 5 anos. Você não veio aqui para fazer day trade ou swing trade. E se veio também, acredito que você vai fazer por 5, 10, 15, 20 anos. Não sei qual é a sua estratégia. Mas acima de 5 anos, né? Quais desses investimentos você já realizou no passado? Você já investiu em poupança ou nunca investiu? Previdência privada, ativo de renda fixa, fundo de investimento, dos valores derivativos. Você vai colocar onde você já investiu, onde você já tem experiência aqui. Kaique, nunca investi. Possivelmente, seu perfil vai dar lá conservador. Ah, já coloquei dinheiro na poupança, já pensei em investir em empreendedores privadas, mas nunca tive, nunca investi, só estudei um pouco. Renda fixa, você já teve uma experiência e tal? Vai colocando o que você investiu, onde você teve experiência. Mesmo que você não investiu ainda em renda fixa, mas você já conhece bastante do mercado, pode colocar que você já tem conhecimento, já tem experiência sobre isso aqui. Relacione sua carteira de investimento atual por tipo de aplicação. Então você vai colocar aqui os tipos de investimento, a quantidade, o valor que você tem em cada tipo de aplicação financeira. Fundos de multimercado, fundos de renda fixa, fundos de ações. Em fundos você tem quanto investido nos últimos 12 meses? Vai colocar o valor. Em ações você tem quanto investido nos últimos 12 meses? Em renda fixa, em previdência privada, você investe quanto? Você vai colocar aqui os valores, tá bom? E aí no final, ele vai te dar aqui, deixa eu mudar isso aqui, se eu não me engano lá tem 23. É o valor nos últimos 12 meses. Se derivativos também você investir, você coloca aqui, tá? Qual é a opção, os futuros, no meu caso eu não mexo com esse negócio. Sobre os recursos de investimento da CLIA, quanto você pretende utilizá-lo? No próximo 12 meses, os recursos aqui são o suporte que ela pode te dar, né? Coloca aí no prazo máximo. Qual é a sua forma de formação acadêmica? Você vai colocar, você tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, você vai colocar aí. Tá bom? E aqui, você vai colocar a sua assinatura eletrônica. E você vai atualizar, no meu caso, no seu caso você vai salvar. Ele vai te dar o perfil, ó. Perfil agressivo, seus dados foram alterados com o CES, identificando que o seu perfil é agressivo. Tá? Então, agressivo pode investir aqui em renda variável, na verdade em todas as opções, né? Todas as opções aqui que é ofertada pela plataforma, você pode investir, você pode mexer. Então é isso, o perfil de investidor você vai descobrir exatamente dessa forma. E aí E aí E aí E aí E aí